Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você descobrir e saber o e-mail do seu Redmi Note 7 Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, para você saber isso galera, essa informação é só você acessar aqui a parte de configurações do seu aparelho Você vem aqui nas configurações dele, ok? E eu cheguei aqui na parte de configurações, você vai clicar aqui em sobre o telefone E agora nessa tela, você vem aqui na opção todas as especificações, é só você clicar nessa opção aqui E aí você desce e vai clicar nessa opção aqui, é status, ok? Eu vou só colocar um papel para ocultar aqui o e-mail do meu aparelho, mas você clica aqui em status E aí galera, já mostra aqui a informação tanto do e-mail do slot 1 como do e-mail do slot 2, beleza? E nessa tela que você tem as informações aí do e-mail do seu aparelho Estou só curtando aqui para não aparecer certo o meu, mas ali você tem a informação do e-mail do slot 1 e do e-mail do slot 2, beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até mais, tchau tchau!